Curitiba tem sido castigada com grandes temporais, com chuvas fortíssimas, muito acima da média. E tivemos alagamentos. Isso não é culpa do prefeito, isso não é culpa da prefeitura. Mas em alguns pontos da nossa capital, os alagamentos são recorrentes. Por isso, enviamos um ofício à prefeitura e ao prefeito Rafael Greca, pedindo que nos informe quais são as ações que a prefeitura está tomando para que nesses pontos, onde os alagamentos são recorrentes há anos, isso não ocorra mais.